Música Rio Grande do Sul deve colher 10% mais arroz do que na safra anterior. Há um mês do início da colheita, arrozeiros estão apreensivos com eventuais mudanças climáticas. Novo aplicativo de transporte individual oferece 50% de desconto sobre a tarifa. A polícia apreende drogas sintéticas dentro de pacotes de salgadinho. O canal aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O início da colheita oficial do arroz pelo terceiro ano consecutivo vai acontecer no município de Cachoeirinha. Ali fica a sede do Instituto Rio Grandense dedicado ao alimento. De acordo com o IBGE, o Estado deve obter na próxima safra mais de 8 milhões de toneladas de arroz. Daqui um mês, as colheitadeiras serão ligadas aqui para marcar o início oficial da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. O Estado é o principal produtor brasileiro, com quase 70% da produção nacional do grão. A expectativa para a safra gaúcha é de 8 milhões e 300 mil toneladas. Um pouco melhor do que no ano passado. Mas isto não garante a compensação das perdas da quebra da safra de 2016, que atingiu parte dos produtores. Como tiveram dificuldades de acesso a financiamentos, eles tiveram que vender a produção para pagar as contas. E ainda tem as questões climáticas. Nós tínhamos uma expectativa de laninha, que isso dá uma segurança à produção do arroz. E isso foi, de certa forma, frustrado. Nós estamos tendo ocorrência de chuvas torrenciais. Essa luminosidade, falta de sol, isso compromete um pouco a produção do arroz. Nós não sabemos quanto. E nós temos uma Argentina sendo duramente atingida pelas chuvas. Em muitas partes do Brasil, produtores têm optado por outros produtos ao invés do arroz, que têm margens de lucro cada vez mais apertadas. Por isso, a importância da estação experimental do Instituto Gaúcho do Arroz. Aqui hoje, além dos pesquisadores do IRGA, oito empresas testam novas cultivares, formas de manejo e insumos, que o produtor pode verificar o resultado antes de testá-lo na lavoura. Na abertura da colheita dos dias 16 a 18 de fevereiro, estes campos serão vitrines tecnológicas para mais de 50 delegações de produtores visitantes. Além do arroz, eles vão avaliar a cultura do soja, que está sendo usada no plantio rotativo com aores e cultura em mais de 30% das plantações gaúchas. O primeiro ganha em qualidade e custo, respeitando o que nós estamos testando. Ele ganha muitos anos. Ele começa a aplicar demais ou de menos, criando resistência ou botando dinheiro fora. Mas nós estamos trabalhando muito em cima disso, para que o nosso técnico faça mais agronomia. Que a gente consiga levar para ele tecnologias novas, com o menor uso possível de defensivos agrícolas. Em Porto Alegre e região metropolitana, segunda-feira de tempo é encoberto. Chove rápido durante a tarde e a noite. A sensação de abafamento predomina. Na capital, a temperatura deve variar de 22 a 32 graus. E para enfrentar a crise econômica, mais um aplicativo de transporte individual está oferecendo até 50% de desconto sobre a tarifa para quem optar dos serviços via internet. A promoção do Sindicato dos Taxistas da capital teve início esta manhã e se estende até o final de fevereiro. Mas vale somente para quem solicitar o serviço pelo aplicativo. Antes eram até 22 corridas por dia. Hoje, são menos de 10. A redução ao longo de quase dois anos pesou no orçamento deste taxista. Para ele, a crise econômica e o surgimento de aplicativos de transporte particular, como o Uber, espantaram a clientela. Agora, enxerga no Taxi Machine uma chance de virar o jogo. Tem um aplicativo do Sintax que está dando essa chance para que todos os taxistas aceitem esse desconto de 50%, beneficiando o cliente, que o cliente hoje, no Brasil, em crise do jeito que está, com certeza é atrativo. Até a meia-noite do dia 28 de fevereiro, quem solicitar o serviço de táxi pelo aplicativo, disponível no Google Play ou na Apple Store, pagará metade do valor no taxímetro. O abatimento será dividido entre o motorista, que vai arcar com 30% da corrida, e o Sintax, que pagará os outros 20%. Para o presidente do sindicato, a estratégia deve balançar a concorrência. Isso vai fazer com que a concorrência tome alguma atitude. Se for a de baixar o preço, nós sabemos que isso vai ser um tiro no pé para eles, porque eles têm uma chamada tarifa dinâmica, que aumenta o valor da tarifa, quando o número de carros para prestar o serviço é muito baixo. Como o preço deles já está no limite, e eles baixando mais ainda, não terão parceiro, não terão os profissionais para prestar esse serviço. Se eles fizerem isso, o passageiro que pegar o carro deles vai pagar muito caro. Se ele pagar muito caro, a nossa ideia é que ele deixe o desastre do serviço e use o táxi. Mas apesar de ser novidade para o usuário, o aplicativo vem sendo pensado pelo sindicato há quase dois anos. Até uma pesquisa com cerca de 400 passageiros foi realizada para definir o tipo ideal de taxista. As características mais lembradas foram limpeza, honestidade e educação. E o motorista que não se encaixar nesse perfil não vai poder fazer parte do novo serviço. Mais de 500 taxistas já foram aprovados para o aplicativo. Outros 360 não tiveram a mesma sorte. A nova opção para o usuário deve ser positiva, por causa do preço e da qualidade do serviço. Geralmente eles correm bastante, o carro não estabelece o serviço adequado também. É preciado, eu moro no interior, olha, é meio ralo para vir aqui. Um outro aplicativo ajuda a proteger as mulheres vítimas de violência. Somente em 2015, aqui no estado, 99 mulheres foram vítimas de feminicídio. Um aumento de 32% na comparação com o ano anterior. Os números são da Secretaria da Segurança. Cinco em cada 100 mil mulheres brasileiras vão morrer esse ano por causa da violência doméstica. É o que dizem as estatísticas do Observatório da Mulher. Em metade dos casos, o agressor mora muito perto. São familiares ou companheiros. Morrer ou se salvar pode depender do acesso a um telefone. Então, verifica a necessidade de ligar para alguém, para o 190, ou ligar para um familiar para que avise, então, a polícia que está acontecendo tal coisa. É bem possível que, de frente, na frente do agressor, ele vá, então, se insurgir mais ainda contra ela. Muitas mortes acontecem porque nem sempre a polícia consegue chegar a tempo de evitar os crimes. Agora, um projeto piloto pretende aproximar as mulheres da proteção policial com a ajuda da tecnologia. Um aplicativo para celular criado pela ONG Temes conecta a mulher que corre risco com o centro de policiamento da capital, que recebe os pedidos do 190. Um toque discreto no celular e informações sobre a situação de violência enfrentada pela mulher são fornecidas na hora, o que agiliza o atendimento. Essa prioridade da mulher que está em risco de vida, que já foi avaliada pelo judiciário, que ela está em risco de vida iminente, já vai para a polícia como risco prioridade 1, como prioridade 1 de emergência junto com outras ocorrências que também colocam em risco a vida das pessoas. Um acordo de cooperação firmado pela Justiça, órgãos de segurança e a ONG vai permitir que 14 mulheres selecionadas pelo Poder Judiciário usem o aplicativo. Quatro do bairro Restinga já participam dos testes. Uma delas usou o botão do pânico quando o ex-companheiro agressor chegou em uma festa onde ela estava. Foi uma relação conturbada, um final de relacionamento mais conturbado ainda e esse agressor não ia medir esforços para atingi-la. Então, esse foi o momento em que o aplicativo funcionou e teve essa vida salva. Inaugurado em Imbé, mais um núcleo especializado em justiça restaurativa da Polícia Civil. 18º do Rio Grande do Sul, o núcleo tem com o objetivo mediar conflitos entre infrator e vítima através do diálogo. A justiça restaurativa é uma tendência mundial que aposta na mediação não punitiva e busca o consenso entre as partes na solução de crimes, ofensas e para apaziguar conflitos e controvérsias. Uma parceria entre o Exército e a Brigada Militar, que já resultou em ações de reforço na segurança em 2016, deve ser ampliada para as cidades do interior. Ainda não há previsão de início dos trabalhos, mas os comandos das corporações da Serra Gaúcha já dão como certa ação conjunta em Caxias do Sul. Inicialmente, o acordo entre Brigada Militar e Exército havia sido proposto apenas para Porto Alegre. Mas com o aumento da criminalidade, Caxias do Sul também pode ter a presença dos militares do Exército nas ruas. O comandante, tenente e coronel do Exército de Caxias do Sul afirma que as tropas estão prontas para a ação, aguardando somente as ordens e diretrizes do Comando Militar do Sul. Como esse acordo é firmado pelo Comando Militar do Sul, nós dependemos de uma ordem direta do Comando Militar do Sul para que nós possamos realizar esse tipo de operação. Então, não é uma operação que tem uma iniciativa para o desencadeamento aqui do Terceiro Gai. Nós estamos já em condições de serem empregados, os contatos e as coordenações já foram feitas com 12 BPM e assim que nós recebermos a ordem para executar esse tipo de operação, nós iremos executar de acordo com a missão atribuída. O DENARC prende seis pessoas que transportavam drogas em ônibus vindo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Foram encontrados comprimidos de êxtase, LSD, maconha pronta para venda, cigarros artesanais de maconha, dinheiro e celulares. Três maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Outras três pessoas menores de idade foram apreendidas. Os suspeitos traziam as drogas sintéticas dentro de pacotes de salgadinhos, para assim ingressarem em festas eletrônicas. Veja daqui a pouco. Equipamento fundamental para enfrentar as altas temperaturas do verão, ar-condicionado exige mais cuidados nessa estação. E em instantes, Porto Alegre elege a Corte do Carnaval 2017. Uma frente fria vinda do Uruguai e da Argentina provoca tempo instável em todas as regiões do estado. No norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Caxias do Sul, máxima de 28 graus. No oeste, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva controvoadas. Em Uruguaiana, máxima de 30. Na região central, tempo fechado e chuvoso, com risco de queda de granizo. Máxima de 32 graus em Santa Maria. E no sul, tempo nublado, com algumas aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva à noite. Venta de moderado a forte. Máxima de 25 graus em Bagé. Um investimento para os dias de muito calor. O ar-condicionado se tornou essencial para escapar das altas temperaturas do verão. E manter o aparelho limpo é fundamental, tanto para refrescar como também para economizar. Como nos mostra a reportagem da nossa parceira, a TV Cultura do Vale. A maioria das pessoas só lembra que o ar-condicionado precisa de manutenção quando o aparelho apresenta problemas, como mau cheiro, pinga-pinga ou baixo resfriamento. Para evitar isso, o check-up é sempre recomendado. O tempo vai depender de onde o ar está instalado e de quanto tempo de uso que a pessoa tem o ar-condicionado ou utiliza ele por dia. O tempo vai depender disso, mas a gente recomenda mais ou menos para dar uma olhadinha, pelo menos uma vez por semana no filtro para ver se está muito sujo, se já precisa da limpeza ou não. E quem sai perdendo com a falta de cuidados é o próprio consumidor. Pois com o equipamento sujo, o compressor precisa trabalhar mais para realizar o serviço, gastando assim mais energia elétrica. Então, que tal dar uma revisada nos filtros? O procedimento é bem simples. Nas laterais do ar-condicionado, tem umas saliências, assim, tu levanta ela e retira os filtros. Sempre é bom cuidar o lado deles, né? Quando tu retira, tu já observa que tem um lado, né? Cada um tem o seu lado que ele fica. E aí tu pode lavar com escovinha, sabão normal, secar e já colocar de volta. Além do maior gasto na conta de luz, a falta de manutenção no aparelho pode acumular a poeira que volta para o ar, à medida em que o condicionador é usado. Ela pode conter fungos, bactérias e outros poluentes, causando problemas alérgicos, além de dores de cabeça e pele ressecada. Para evitar tudo isso, o recomendado é ficar atento à manutenção e à limpeza dos condicionadores de ar. A instituição Pão dos Pobres, na região central de Porto Alegre, recebeu mil ingressos para o Parque Terra Mágica Floribau, em Canela. Cada um deles pode ser trocado por dois quilos de alimento não perecível ou dois litros de leite. A iniciativa faz parte da Campanha do Alimento 2017, lançada pela Instituição da Serra, para beneficiar entidades assistenciais. A nova corte do Carnaval de Porto Alegre foi eleita na noite deste domingo. Raquel Sampaio, candidata da tribo carnavalesca Os Guayanazes, foi eleita a rainha deste ano. As duas princesas eleitas são Tainá Vieira, da Acadêmicos de Gravataí, e Ilana Xavier, da Estado-Maior da Restinga. O Rei Momo, Maurício Mello, eleito em 2016, continuará no cargo. E além da escolha da corte, também foi decidido que o desfile das escolas de samba de Porto Alegre vai ser mais tarde este ano. O evento vai fazer parte das comemorações alusivas ao aniversário da capital. As escolas vão desfilar no Complexo Cultural Porto Seco entre os dias 23 e 25 de março. As novas datas foram definidas em conjunto com a Secretaria de Cultura de Porto Alegre e com entidades que representam as escolas. A falta de recursos e o tempo curto para captá-los foi o principal motivo para o adiamento dos desfiles. Os grupos também decidiram que haverá promoção das entidades carnavalescas de uma série para outra, mas não haverá rebaixamento nem a noite de desfile das campeãs. O Canal Aberto fica por aqui. Em seguida, você assiste ao plano de jogo. Outras informações você terá no 2ª edição, às 15h para as 7h da noite. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, o canal do 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 Tchau, tchau.